Você já ouviu falar sobre a palavra andragogia? Andragogia é a área do conhecimento que se preocupa com a aprendizagem das pessoas adultas. O termo vem do grego e significa andros, homem adulto, e gogos, aquele que conduz o processo de aprendizagem da pessoa adulta. Quem o utilizou pela primeira vez foi Platão. E, obviamente, no contexto de Platão, as mulheres não frequentavam as escolas da época. E foi utilizado também para diferenciar de pedagogia, que se preocupava e ainda se preocupa com a educação de crianças e de adolescentes. Então, uma primeira questão que o termo nos traz é essa. Quem deve conduzir o processo de aprendizagem de uma pessoa adulta? Uma outra questão que a palavra andragogia nos coloca é a seguinte. Ser adulto se aprende ou ser adulto é algo natural? É sobre essas e outras questões que nós vamos falar a partir de hoje aqui neste canal.